Música Olá, meu nome é Alendor João Bezerra, sou professor de Direito do Consumidor e esta semana falaremos sobre consumidores e serviços públicos. A nossa aula de hoje nós trataremos especificamente dos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor. Quero apresentar aqui as alunas que estão presentes no estúdio, a Jaciara, a Rosa Maria e a Priscila, que estarão conosco durante esta semana. Qualquer dúvida, entre em contato através do e-mail saberdireito.stf.juiz.br. É importante lembrar que o aluno, quando enviar a pergunta, deverá dizer qual o curso e qual o professor relativo. Ainda, vamos iniciar nossa aula falando sobre os princípios específicos do Código de Defesa do Consumidor. Esses princípios são a base, todo o início do Código de Defesa do Consumidor. E por que existiu o Código de Defesa do Consumidor? A nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 32, disse que o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. E esta forma da lei veio através da Lei 8.078, em 1990, que é justamente o Código de Defesa do Consumidor. Mas para que ele existisse, foi necessário que alguns princípios fossem os norteadores dele. E quais são esses princípios? Nós abordaremos nesta aula. Começando com o princípio da modicidade. É importante frisar que dentro do nosso ordenamento jurídico, nós não podemos tratar com gratuidade em tudo. A gratuidade, ela pode ser dada em determinados serviços específicos, mas não em todos. Então, por isso, o Código de Defesa do Consumidor, ele é baseado pelo princípio da modicidade. E o que significa isso? Que todo consumo deve ter um pagamento, uma contraprestação. E essa contraprestação é pecuniária, ou seja, deve ser remunerada. Então, por conta disso, o princípio da modicidade prevê que todo serviço prestado ao consumidor deverá ser remunerado, salvo raras exceções dos serviços gratuitos. Também falaremos sobre o princípio, agora, da generalidade. O que significa esse princípio da generalidade? Significa que o interesse público, ele é geral. Ele tem que atender a todos, em igual forma. O próprio artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei. E esta igualdade, inclusive, segundo Aristóteles, diz que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na forma da sua desigualdade. Então, por isso, o princípio da generalidade, ele não é absoluto. Ele é um princípio que ele deve verificar essas desigualdades para que, ao tratar desigualmente esses desiguais, seja garantida a igualdade plena. E, professor, como é que a gente pode analisar esse caso? Ora, se nós estamos falando, por exemplo, da acessibilidade a uma pessoa que tem uma deficiência física, eu não posso tratá-lo igualmente àquela pessoa que tem uma capacidade plena de locomoção. E, ao tratá-lo desigualmente, ou seja, promovendo determinadas rampas ou tirar os obstáculos para a sua locomoção, com isso, eu estou tratando ele igualmente àquele que tem a capacidade plena de locomoção. Então, isso é tratar desigualmente os desiguais e, assim, garantir uma igualdade plena. Também temos o princípio da cortesia. Esse princípio, ele norteia todo o serviço público de uma maneira geral. E o Código de Defesa do Consumidor não poderia deixar de tratá-lo de maneira específica. O que é que significa o princípio da cortesia? Quem não gosta de ser tratado bem quando vai comprar um produto ou adquirir um serviço? Todos nós gostamos. E esse princípio da cortesia, ele vem justamente ratificar isso. Quer dizer que todas as pessoas que consomem algum produto ou serviço, elas devem ter uma urbanidade, uma cortesia, serem tratadas de uma maneira bem, digamos, até honesta, no seu tratamento entre consumidor e fornecedor. Então, o serviço público, ele deve ser levado ao consumidor de forma cortês, de forma urbana. Então, este é o princípio da cortesia. Convém ressaltar um outro princípio muito importante, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. O que é que o princípio da dignidade da pessoa humana diz? Que todos os seres humanos devem ter tratamento digno. E essa dignidade da pessoa humana, inclusive, vai nortear aqueles serviços públicos de natureza essencial. Por quê? Se a gente observa serviço público de natureza essencial, como água, energia elétrica, entre outros, observamos que, cotidianamente, existem alguns desrespeitos com o consumidor, porque não são observados alguns princípios. E, notadamente, o princípio da dignidade da pessoa humana. Por exemplo, quando há suspensão do serviço, sem observar este critério, este princípio. Nós abordaremos em outras aulas mais à frente, especificamente sobre esse descumprimento, sobre essa suspensão de fornecimento de serviço público, considerado essencial, em inobservância do princípio da dignidade da pessoa humana. Todos temos direito a sermos tratados dignamente, a ter nossa dignidade respeitada. É um princípio, sobretudo, um princípio constitucional, está previsto na nossa Carta Magna. Então, o Código de Defesa do Consumidor, como não deveria de ser, e todas as leis infraconstitucionais devem esta obediência hierárquica à Constituição Federal, Então, é um princípio que deve ser levado a sério, muito mais até, alguns doutrinadores dizem que é um princípio maior do direito do consumidor, esse princípio da dignidade da pessoa humana. Porque é um princípio, além de ser inserido no Código de Defesa do Consumidor, já vem da própria Constituição Federal do nosso país. O princípio que nós vamos falar agora é o princípio da liberdade. Esse princípio da liberdade é aquele em que o comerciante, o fornecedor, ele tem uma liberdade em escolher a sua atividade econômica. E que atividade econômica ele pode exercer? A que melhor lhe convier. O Estado não obriga ninguém a fornecer determinado tipo de serviço. O fornecedor, ao contrário do consumidor, ele é livre. Por que ao contrário do consumidor? Porque o consumidor, quando ele vai adquirir determinado produto, ele não tem como escolher que aquele produto vai ser fabricado de outra forma. Ele tem apenas que aceitar os produtos que estão postos ao mercado. Como, por exemplo, se eu vou comprar um celular com MP3, com Wi-Fi e com, por exemplo, câmera digital, eu tenho que escolher que aquele celular tem que ter aquelas funções. Eu não posso escolher, por exemplo, se não foi fabricado ainda um celular que tenha internet por satélite. Porque eu não tenho esse poder de escolha. Eu apenas tenho que aceitar os produtos que estão postos no mercado. E a partir daí é que eu escolho entre as marcas disponíveis no mercado. Ao contrário, o fornecedor, ele sim pode escolher o que vai colocar no mercado. Então, o fornecedor escolhendo o que ele vai pôr no mercado, ele está baseado no princípio da liberdade. Este princípio da liberdade está previsto na Constituição Federal, quando fala na livre iniciativa econômica. Então, o fornecedor pode sim escolher. E aí eu falo, e a gente sempre está levando à tona, a questão da liberdade, o risco da atividade comercial. É aquela situação em que, por exemplo, determinada pessoa tem um posto de gasolina. Então, eu escolhi ter um posto de gasolina enquanto fornecedor. Eu não fui obrigado por ninguém. Logo, eu assumo os riscos desta atividade econômica. Então, se o posto de gasolina vier a provocar um incêndio ou uma explosão, eu vou assumir os riscos desta explosão, porque eu não produzi a segurança necessária para que aquele serviço fosse prestado em eficácia e com qualidade ao consumidor. Por que isso? Eu poderia não escolher ser dono de posto de gasolina? Poderia. Eu poderia escolher, por exemplo, ser dono de uma padaria. Que, em tese, não ofereceria os mesmos riscos de um posto de gasolina. Mas, se eu me comprometo a fornecer combustível às pessoas, eu tenho que fornecer também a segurança relativa. E isso nós trataremos nas nossas próximas aulas, quando nós falaremos dos direitos básicos do consumidor. Então, o princípio da liberdade, ele trata diretamente sobre essa livre escolha que o fornecedor tem para colocar um produto ou um serviço do nosso mercado. Na Constituição Federal, no seu artigo 3º, inciso 1º, estabelece como objetivo fundamental da nossa República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E aí, falamos do princípio da justiça. E o que é que quer dizer o princípio da justiça, senhores? O princípio da justiça diz que todos devemos utilizar a justiça para dirimir os nossos conflitos, as nossas dúvidas que temos dentro do nosso mercado de consumo. E o que é que isso significa em termos sociais? Antigamente, muito tempo atrás, nós tínhamos o período da barbárie. O período da barbárie era aquele período em que nós resolvíamos os conflitos na força. Ou seja, aquele que tivesse a maior força, que conseguisse duelar e vencer o duelo, seria aquele que venceria a disputa e ele estaria com a razão. Seria isso justo? Ele ter razão simplesmente pela força? Então, a sociedade se evoluiu e viu que isso não era justiça de fato. Isso não era correto dentro de uma organização social, dentro de uma civilização. Isto não era correto? Então, criou-se a figura do Estado. Essa figura do Estado passou a regular as nossas relações sociais. E essa regulação da nossa sociedade se deu através de um terceiro intervindo entre conflitos de duas pessoas. O Estado, com isso, deu poder a uma pessoa, o juiz. E esse juiz era o que iria julgar os conflitos. E esse julgamento precederia a uma norma. Normas que são consideradas as normas legais, como que nós temos hoje. E essas normas legais seriam justamente o que nortearia a justiça. Então, aí nós tiramos uma outra máxima do direito, que diz que a finalidade do direito é a justiça. Não existe direito senão para que seja aplicada e efetivada a justiça dentro da nossa sociedade. Então, esta justiça também se aplica ao direito do consumidor. E como? A justiça é o poder judiciário intervindo nas relações de consumo. Porque o consumidor, ele é o vulnerável. Ele é a parte mais fraca na relação de consumo. E por ser a parte mais fraca na relação de consumo, a balança, a balança jurídica fica desequilibrada. De um lado, fica o fornecedor com todo o peso, o todo poderio que ele tem econômico a seu favor. E com esse poderio econômico, ele também tem um poder jurídico, porque ele tem condições financeiras de contratar vários advogados, escritórios especializados de advocacia para defendê-lo juridicamente. Contudo, o pobre consumidor, e eu falo pobre na assepsia da palavra, de vulnerabilidade dele, de não ter as condições, por vezes, financeiras de contratar um advogado especializado, ele fica à mercê do que determina o fornecedor. E essa, sua vulnerabilidade, se destaca porque ele, quando ele vai comprar, por exemplo, um consumidor, um assalariado, recebe um salário mínimo, e vai comprar determinado produto que custa, por exemplo, 100 reais. Este produto que custa 100 reais, hoje, divide-se até em 10 vezes sem juros. E aí, quando divide em 10 vezes sem juros, vamos por 10 parcelas de 10 reais. O consumidor assalariado não tem problema nenhum em tirar 10 reais todo mês do seu salário. Agora, se esse produto apresenta um vício e gera um defeito, como é que ele vai arcar com as despesas advocatícias? Como é que ele vai buscar a justiça se ele só ganha um salário mínimo? Ele só pode tirar aqueles 10 reais de dentro do seu orçamento para comprar aquele produto que valia 100 reais. Em contrapartida, a fabricante daquele aparelho, daquele produto, tem muitos reais, porque ela fabrica, ela produz, e, por vezes, até exporta aquele produto. Então, ela até, às vezes, tem o escritório de advocacia como seus empregados. Já faz parte dos seus insumos. Ela nem vai tirar um dinheiro específico para essa atividade. Então, há um desequilíbrio nessa balança. O consumidor fica lá em cima, sem nada, praticamente, e o fornecedor, com tudo. O Estado viu que isso não era correto e precisaria se aplicar à justiça. E essa justiça veio através da Lei nº 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. O princípio da justiça veio norteando-o, dizendo que ele agora deveria ser tratado justamente. E essa justiça se preconiza, e nós vamos ver, diante das nossas próximas aulas, os diversos direitos alencados no Código de Defesa do Consumidor. O próximo princípio, doutores, é o princípio da pobreza. O princípio da pobreza constitui, inclusive, um objetivo fundamental da nossa Constituição Federal, que é a erradicação da pobreza. Por que o princípio da pobreza está inserido como um princípio norteador do Código de Defesa do Consumidor? Porque não há que apenas vender o produto, fornecer o serviço. O fornecedor tem que ter as cautelas necessárias para que este serviço, este produto, seja oferecido, de modo a não gerar uma pobreza em massa dentro da sociedade, para que não se crie aquela dualidade de Karl Marx, em que a classe exploradora explorava cada vez mais a classe explorada, a burguesia e o proletariado. Não, nos dias atuais, nós não podemos viver mais desta forma. O direito do consumidor, ele vai existir, e vai existir sim, para que os produtos sejam oferecidos no mercado, mas que todo mundo tenha uma condição digna de sobrevivência. Se nós formos compelidos a comprar, 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 vai chegar um momento que nós não vamos ter dinheiro para as outras coisas. Porque a nossa sociedade de consumo é uma sociedade que psicologicamente coloca dentro do consumidor a imagem, o conceito de que você é bom, você tem status, se você tem patrimônio. você é o que você tem, infelizmente. A sociedade de consumo, ela traz essa tônica, ela traz este princípio básico de que quem tem é o que vale, você vale o que tem. Então, essa tônica não pode existir segundo o nosso Código de Defesa do Consumidor. Você tem que fornecer serviço, você tem que fornecer produtos. É uma dualidade própria do nosso mercado de consumo. Mas essa dualidade não pode gerar pobreza dentro da população. E nós vimos, ano passado, nós vimos diversos mecanismos feitos pelo governo para erradicar esta pobreza e para evitar, inclusive, o crédito exacerbado. Hoje, uma temática que, inclusive, foi objeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor, feita agora por juristas renomados da nossa área do direito do consumidor. Um dos objetos foi justamente o tratamento do superendividamento do consumidor. E, professor, o que significa superendividamento do consumidor? É justamente esse consumidor que foi compelido, detalhe, foi compelido, não foi porque ele quis, naturalmente, inconscientemente, ele foi compelido a comprar, comprar, sem observar o seu orçamento. E esta compra fez com que ele se superendividasse. E esse superendividamento é aquele endividamento que a gente chama de bola de neve, que você começa a dever, 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 e quando observa-se, já não tem mais saída, não tem mais como pagar. E por que não tem como pagar? Porque o seu débito foi gerando juros, que foi gerando juros em cima de juros, e virou a famosa bola de neve do crédito. E isso se chama superendividamento. É um dos temas do anteprojeto de lei, que, inclusive, já está tramitando como projeto de lei para atualizar o Código de Defesa do Consumidor. Situação essa, que é recente, que não foi possível o legislador verificar em 1990, mas que hoje é realidade, e precisa ser tratada para que seja respeitado o princípio da pobreza, que erradique-se a pobreza, como nosso objetivo fundamental da Constituição Federal. Há também o princípio da solidariedade. O que é que diz o princípio da solidariedade? Lá como nós vimos, lá no princípio da justiça, o artigo 3º da Constituição Federal fala que nós temos como objetivo uma sociedade justa, livre e solidária. A solidariedade quer dizer que nós temos que ser solidários. Não é porque eu estou bem de vida que eu não tenho que me preocupar com o meu vizinho. Ah, eu tenho meu patrimônio, eu tenho meus produtos, eu trabalho para ter esse meu padrão de vida. Então, por que eu vou me preocupar com o meu vizinho se ele não quer trabalhar, se ele se endivida, se ele compra muito? Não é bem assim. Nós devemos ter uma função social dentro da sociedade à qual estamos inseridos. Nós não estamos sozinhos, inclusive, se nós estivéssemos sozinhos, a gente nem conseguiria viver direito. Porque, quem lembra de Robson Crusoe, o Náufrago e vários outros exemplos, que o ser humano não consegue viver sozinho. O ser humano é um ser social, é um ser que necessita viver em conjunto. E se ele necessita viver em conjunto, nós temos que se solidarizar, nós temos que nos harmonizar, nós temos que nos dar as mãos e vivermos uma plenitude juntos, uma plenitude de justiça, de solidariedade, propriamente dita. Porque, não adianta eu ter um bem, propriamente dito, mas o meu irmão, o meu vizinho, está passando fome. eu tenho que também observar isso, esbanjar, esbanjar, e às vezes eu estou jogando dinheiro fora, e eu não observo a situação das pessoas que estão ao meu redor. O princípio da solidariedade, ele atinge não só o fornecedor, que deve fazer funções sociais, a questão de destinar parte de seus lucros a instituições filantrópicas, com função de ajudar as pessoas, não só o fornecedor, mas a nós consumidores também. Por que a nós consumidores? Porque a partir do momento que a gente consome muito e sem necessidade, a gente poderia estar ajudando o próximo e sendo solidário com o nosso país. Porque o consumidor, por vezes, esta noção de consumo que eu falei anteriormente, esse consumo psicologicamente embutido em nós, de que nós temos que consumir para sermos valorizados, ah, aquela moça ela é bonita, ela é chique, ela é fashion porque ela está com o vestido da moda, porque ela está com uma bolsa da moda, um sapato da moda, e inclusive, falando de bolsas e sapatos, a gente sabe que as mulheres hoje têm várias bolsas, vários sapatos. E nós, homens? Porque a gente só remete geralmente às mulheres de ter bolsa e sapato, mas nós também somos vaidosos. e por vezes nós compramos coisas, adquirimos patrimônio que nem sempre necessitamos de fato. Simplesmente pelo status, qual é o homem que não deseja ter um carro top, um carro importado do ano para poder ostentar? Às vezes o outro carro que não é tão top atende suas necessidades. Mas aí eu preciso porque o meu colega, o meu vizinho, o meu parente vai ver que eu estou bem de vida e este bem de vida vai se traduzir pela aquisição do patrimônio. Veja a inversão de valores. Então, essa aquisição de patrimônio talvez não seria necessária, mas eu preciso para poder mostrar que estou evoluindo, mostrar que eu tenho um status na sociedade e esse status dentro da sociedade vai me dar esse prazer momentâneo, um prazer de dizer que eu estou bem, que eu sou bem e que eu passo bem. Agora, e o meu amigo, e o meu vizinho, e o meu irmão, será que ele está bem também? Será que ele também está passando pelo menos com o mínimo de dignidade a sua sobrevivência? Será que se eu ajudasse eu não teria muito mais prazer? Será que se eu ajudasse eu não seria muito mais feliz? Será que com menos patrimônio, mas podendo ajudar o próximo, eu também não seria tão feliz quanto simplesmente eu me preocupando somente comigo com um tipo de egoísmo? E isso é o que trata o princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade tem que o ser humano, tanto fornecedor quanto consumidor, tem que estar pautado nesse princípio de ajuda, de promover uma paz, uma cultura de solidariedade entre os seus pares. O próximo princípio é o princípio da isonomia, é o princípio mais falado, mais identificado dentro do nosso ordenamento jurídico, não só no direito do consumidor, mas ele vem também nortear o código de defesa do consumidor. E como ele vem nortear? Através do artigo quinto da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, aí estamos falando de isonomia. Falamos no começo da aula sobre Aristóteles. Aristóteles dizia que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na forma da sua desigualdade. Para quê? Para que o princípio da isonomia prevalecesse no direito do consumidor. o direito do consumidor, o código de defesa do consumidor trouxe sim esse princípio. Professor, mas o senhor falou que o Estado fornece, traz aparatos, mecanismos só mais favoráveis ao consumidor para equilibrar a balança do consumidor e do fornecedor. E como é que isso é tratar igualmente isonomia? É justamente a máxima de Aristóteles. Porque Aristóteles dizia, desigualmente os desiguais. E a partir do momento que eu equilibro a balança dessa desigualdade, eu estou tornando o consumidor e o fornecedor igual. Professor, que mecanismos são esses? São os direitos elencados no Código de Defesa do Consumidor que trazem mais possibilidade do consumidor se defender. É como, por exemplo, a criação em 1995 do Juizado Especial. Juizado Especial esse, que é o Poder Judiciário acessível ao cidadão. Por que acessível ao cidadão, professor? Não já existia o Poder Judiciário antes de 1995? Existia. Mas essa acessibilidade se deu porque determinadas ações, por exemplo, as ações em que o valor não seja superior a 20 salários mínimos, você pode ingressar sem a necessidade de um advogado. olha que maravilha para aquele consumidor pobre que nós falamos no começo da aula, aquele que comprou um aparelho lá de 100 reais dividido em 10 parcelas de 10 reais, agora ele vai poder buscar seu direito porque ele não precisa custear as despesas, os honorários advocatícios de um advogado particular e com isso ele vai sim poder ter o seu direito de consumidor assegurado. Então, este acesso à justiça é um indício do princípio da isonomia sendo aplicado no Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicado na legislação com a criação da Lei 9.099 de 1995 que é a lei que cria os juizados especiais. Então, esta lei veio para ratificar este princípio dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor. Um princípio muito importante é o princípio da honra. A honra, caros doutores, se assemelha à dignidade. Mas tem um detalhe, a honra é o âmago, é a parte subjetiva do ser, é a parte interior que é atacada. Porque enquanto a dignidade se preocupa com a parte coletiva, com a parte do geral, como o ser humano vai ser tratado, a dignidade, ela se preocupa com o seu interior, o seu caráter subjetivo, máximo. É justamente como você se apresenta para os outros. Como se dá esse ataque à honra, por exemplo, se alguém atinge-lhe fazendo um, não lhe tratando urbanamente, como a gente viu que tem o princípio da urbanidade, se alguém, o princípio da cortesia, que alguém não lhe trata com cortesia, lhe trata de forma indecorosa, com palavras ofensivas à sua pessoa, com descaso a você como consumidor, então, esse tipo de tratamento atinge a sua honra. Ou ainda, nós veremos, quando nós falaremos da cobrança abusiva, quando eles atacam, difamando a pessoa, injuriando, ou até caluniando. Isso ataca a sua honra, a sua imagem interior. Então, a honra se diferencia da dignidade, no passo que a dignidade, ela é, quando se trata da pessoa humana em sentido geral, em sentido coletivo, em sentido amplo da palavra. Já, a honra se trata especificamente daquela pessoa que foi afendida, aquela pessoa que teve o seu interior, o seu âmago abalado. Então, a honra, ela já é específica, ela já é direcionada a um consumidor apenas. E o princípio da honra diz que todos nós devemos ser tratados com honradez, porque a nossa imagem é o que nós temos de melhor. Nós não podemos abrir mão de nossa imagem. E, por isso, é um preceito, é um princípio a ser observado e a ser respeitado dentro do Código de Defesa do Consumidor, o princípio da honra. Agora, falaremos sobre o princípio da informação. O que é que trata o princípio da informação? O princípio da informação, nós vamos subdividi-lo em três momentos. O princípio da informação é justamente o que nós temos de mais, como nós podemos falar até, de mais valioso. Aquele que tem informação tem muito valor, tem muito poder. A informação é sinônimo de poder. Então, o consumidor, ele se torna poderoso, se torna, sai de sua vulnerabilidade, sai de sua fraqueza, ele se torna igual, junto ao fornecedor, quando ele tem a informação, porque a informação lhe dá poder. E esse princípio da informação, nós subdividimos no direito de informar, o direito de se informar e o direito de ser informado. Professor, e o que é que significam esses três direitos inseridos dentro deste princípio da informação? O direito de informar, ele diz que todo mundo tem direito, todo cidadão brasileiro tem direito de informar algo. A própria Constituição Federal diz isso, quando ela diz que todos temos a livre manifestação do pensamento, claro que com a vedação do anonimato. Então, eu posso informar a todos sobre determinadas ações, determinados fatos. Eu tenho o direito de expressar, me expressar da forma como eu achar mais correta possível. Este é o direito de informar, o direito de passar uma mensagem a alguém, de passar determinados fatos, ações para alguém. Esta informação sai daquela pessoa para várias. Isto é o direito de informar. O direito de se informar é o direito que por vezes é negado a muitos cidadãos. Quem não já ouviu falar em habeas data? Está lá na Constituição Federal. Habeas data, um termo latim. Muitos doutrinadores até chamam de remédio constitucional. É uma ação, uma ação judicial prevista na nossa Constituição Federal. E para que serve o habeas data? Justamente para você ter acesso à informação sua de órgãos oficiais quando você necessitar. Ora, professor, se a informação é minha, por que eu tenho que entrar com ação judicial para que eu seja informado? Ela não já deveria ser me informada? Isso é o que deveria ser. É o ideal. Contudo, nem sempre isso é possível. Às vezes, algumas normas, algumas teorias burocráticas impedem da pessoa ter acesso à sua própria informação. E esse direito de se informar é cerceado. E ao cerceamento desse direito de se informar, quando você é impedido de se informar, você tem um remédio, você tem uma ação jurídica, uma ação judicial cabível, que é o habeas data, onde você vai ter direito assegurado a ter informação sobre sua pessoa. Você não está pedindo a informação sobre alguém, você não está pedindo a informação sobre o seu vizinho, sobre o seu colega de trabalho, sobre um amigo, sobre um terceiro que não é parte diretamente ligado a você? Não! Você está pedindo a informação sua, sobre a sua pessoa. Então, esse direito de se informar, ele deve ser respeitado, ele faz parte do princípio da informação. E, inclusive, se for desrespeitado, a ação judicial cabível, ela abre as data. E, por último, dentro do direito da informação, nós temos o direito de ser informado. Ah, o direito de ser informado é um dos mais utilizados dentro do Código de Defesa do Consumidor. E por que ele é um dos mais utilizados? É justamente quando nós pegamos um produto e verificamos que produto é aquele, qual o seu preço, qual a sua característica, quais os seus valores nutricionais, se ele contém glúten, por exemplo, se ele contém lactose, se ele contém açúcar, se ele contém gordura, informações essas que são de suma importância relevante para quem tem determinados problemas de saúde específicos. Então, esse direito de ser informado, essa informação que o produto nos traz é justamente em decorrência do princípio da informação. Eles não estão lá por simples vontade deliberativa do fornecedor, olha o fornecedor disso, vamos colocar todas as informações necessárias. E isso foi uma luta, foi uma conquista, uma vitória dos consumidores, através, claro, de suas entidades que lhe representam. Essas entidades, durante anos, fizeram com que isso virasse norma. E não é norma apenas, é um princípio. É o princípio da informação se subdividindo no direito de ser informado. Todos nós temos direitos de ser informados sobre os nossos produtos e serviços. Nós vamos ver mais à frente, também lá, como nós falávamos na aula de proteção contratual, a questão dos orçamentos. Que nós precisamos saber o que nós estamos adquirindo, que tipo de serviço, como é que esse serviço vai ser oferecido, qual o valor, qual o prazo para a execução daquele serviço. tudo isso será estabelecido, por exemplo, dentro de um orçamento. E aí, nós estamos falando do princípio da informação subdividido no direito de ser informado. Nós falaremos com mais propriedade quando nós falamos lá no direito básico do consumidor, nossas próximas aulas, que a gente vai falar que tem o direito da informação adequada e clara. Esse é a essa forma de externar, de se efetivar este princípio através de uma norma legal. O próximo princípio que nós trataremos é o princípio da atividade econômica. O princípio da atividade econômica reconhece que o consumidor é a parte frágil na relação de consumo. Contudo, ele entende que há necessidade de se ter atividade econômica. E, por vezes, essa atividade econômica é muito até existem as associações, associação comercial, câmara de dirigentes logísticas, existem os serviços de proteção ao crédito, que são mecanismos para fomentar, para proteger esta atividade econômica. É claro que, como nós vimos no princípio da modicidade, o princípio da modicidade, ele diz que nenhum produto, salvo raras exceções, deve ser fornecido ou adquirido sem a devida remuneração. Ou seja, você tem que ser remunerado por um produto ou serviço que lhe é entregue. Então, por conta dessa modicidade, a atividade econômica se perdura, ela se sustenta. Se não tivesse essa modicidade, seria difícil uma empresa se sustentar dentro do nosso país. Até porque ele tem as obrigações empresariais decorrentes da atividade empresarial que ele exerce. Então, é necessário que esse princípio da atividade econômica seja respeitado para que, além de ser respeitado o direito do consumidor, também seja respeitado o fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor é uma via de mão dupla, elenca direitos e deveres do consumidor. Por quê? Porque ele também tem, o fornecedor também tem direitos e tem que se preservar a atividade econômica. Já pensou se todo mundo pudesse ficar inadimplente sem nenhum, sem o fornecedor poder ter nenhum mecanismo para buscar o seu dinheiro? Viríamos um mundo de caos? Muitas empresas iriam decretar falência? Ou muitas nem abririam com medo da atividade econômica no nosso país? Não, isso não pode acontecer. Existem os direitos elencados e com a devida necessidade, mas também existem os deveres dos consumidores. Nós vamos ver isso também, porque o princípio da atividade econômica zela e vem trazer a necessidade de ser embutido deveres ao consumidor perante essa relação de consumo, perante essa atividade econômica exercida dentro do nosso mercado. O próximo direito que nós vamos ver é o próximo princípio, é o princípio da continuidade. Esse princípio da continuidade, ele é muito utilizado quando nós vamos observar os serviços públicos propriamente dito e ainda os serviços essenciais. Se os senhores observarem no nosso Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 22, vão ver a exteriorização, a efetivação, a normatização desse princípio, o princípio da continuidade. Ele diz que os serviços, sobretudo os públicos, devem ser fornecidos de maneira contínua para não causar nenhum prejuízo à nossa população. Por que não causar nenhum prejuízo? Não pode alegar determinadas condutas que nós temos dentro das relações empresariais de direito privado, dos serviços privados, o serviço público, porque a sua natureza assim determina os princípios, os serviços públicos por natureza, sobretudo os essenciais, devem ser contínuos. em que pese ter algumas exceções, que nós trataremos em momento específico também, porque esse princípio da continuidade não é um princípio absoluto, ele é um princípio que tem algumas discussões doutrinárias, inclusive também jurisprudenciais, e nós vamos tratar no momento oportuno. Também falaremos nesse princípio da continuidade sobre a questão das concessionárias, porque as concessionárias elas são empresas que prestam serviços públicos, contudo, tem um caráter privado. E aí, professor, o senhor falou em serviço público, e como é que agora o senhor está falando em empresa privada? É porque a nossa administração, ela tem esse caráter também de delegar, outorgar, conceder, permitir, autorizar o serviço público para uma empresa privada. E quando ele faz isso, ele diz o seguinte, olha, empresa privada, você vai ter esse direito de exercer essa atividade comercial, porém, não esqueça que esse serviço é um serviço público, e por ser serviço público tem algumas peculiaridades, peculiaridades, exato, as peculiaridades de, por exemplo, não deixar de ser oferecido o serviço continuamente, de obedecer esta continuidade do serviço público. Que continuidade é essa? Um exemplo, determinada empresa é contratada por determinado órgão público, determinada administração pública, seja Estado, município, ou União, para exercer executar uma obra. No meio do caminho daquela obra, o governo, por um problema ou outro, deixou de pagar, por exemplo, uma das prestações que deveria aquela empresa privada que está prestando um serviço lá público, natureza. E aí, se fosse numa iniciativa, numa relação privada, ah, não, se você não me paga, eu não faço o serviço. contudo, no serviço público não é bem assim, doutores. No serviço público, ele tem que continuar a obra. E aí, claro, tem os mecanismos legais para reaver este dinheiro, porque se trata de serviço público. Quem não já ouviu falar, quando, por exemplo, as empresas de ônibus decretam greve, ah, eu vou ficar sem ônibus? Não, tem um percentual mínimo de ônibus circulando, porque é um serviço público. Embora empresas privadas forneçam aquele serviço, mas você vê um serviço de natureza eminentemente público. E por ser serviço de natureza pública, ele não pode parar, ele vai ser reduzido. Aí vem a reclamação da população, porque os ônibus demoram, mas os ônibus não podem deixar de circular. Mas eles deverão circular por conta deste princípio da continuidade. este princípio da continuidade, ele vem nortear basicamente toda a parte de serviços públicos. Senhores, com isso, nós passaremos agora a saber se nossos alunos têm alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado nesta aula. E aí eu pergunto, alguém tem alguma indagação sobre a nossa aula? Então, professor, os princípios do direito do consumidor estão todos no Código de Defesa do Consumidor ou podem ser utilizados os previstos na Constituição? Claro. Realmente, os princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, eles não estão somente no Código de Defesa do Consumidor, Priscila. Eles estão também na Constituição Federal, como nós vimos. O princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da isonomia. Todos esses princípios que nós falamos aqui, eles são, como a gente pode dizer, dialogados dentro do nosso ordenamento jurídico. Eles têm, sim, princípios específicos dentro do direito do consumidor. Estão lá inseridos, estão lá previstos, estão lá codificados dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor. Contudo, pode, sim, ter e tem princípios lá na Constituição Federal. Princípios esses, como nós elecamos, o princípio da dignidade da pessoa humana, o da livre iniciativa empresarial, o princípio da continuidade. Então, são princípios que estão também na Constituição Federal, além de estarem previstos especificamente. Eles são norteadores do Código de Defesa do Consumidor. Não necessariamente precisa estar somente nele. Eles estão em todo o ordenamento jurídico. Como o nome fala, princípios, eles norteiam, os princípios, eles são a fonte, eles são aquela base fundamental para uma norma ter vigência e ter eficácia no nosso contexto, no nosso sistema jurídico brasileiro. Mais alguma pergunta? Professor, o que é hipossuficiência e qual a sua relação com a vulnerabilidade do consumidor? Bem, Jaciara, a hipossuficiência, ela pode ser, inclusive, subdividida em três tipos de hipossuficiência. Por quê? A hipossuficiência é aquela falta de capacidade do consumidor. Ela se assemelha com a vulnerabilidade, mas não é a vulnerabilidade. Vulnerabilidade quer dizer que o consumidor é frágil, é fraco, é a parte mais fraca, é a parte mais frágil, é a parte vulnerável, que está à mercê de todo o ordenamento, de todo o aparato econômico, jurídico, que o fornecedor possui. Então, esta vulnerabilidade, ela se traduz dessa forma. Contudo, a hipossuficiência, ela vem ajudar. Por quê? O que é a hipossuficiência? A falta de capacidade. Professor, o senhor falou que tem três tipos de hipossuficiência. Tem. É a hipossuficiência técnica. O que é a hipossuficiência técnica? É a falta de capacidade técnica, falta de conhecimento técnico sobre o produto. Quando eu vou comprar, por exemplo, um DVD, um DVD player, eu não sei, que é o tocador de DVD, que nós conhecemos hoje em dia, eu não sou obrigado, consumidor, a saber como funciona cada peça daquele DVD player. Eu não sou obrigado a saber como funciona a engrenagem lá dentro do aparelho. Porque eu quero saber como ele vai funcionar. Como eu devo ligar, como eu devo programar, essas funções básicas. mas a função interna, essa função técnica, não é só obrigada a saber. Um exemplo clássico é quando acontece, por vezes, claro, em algumas cidades, determinada carga de energia é alterada e aí determinado aparelho elétrico ou eletrônico, ou eletroméstico seu, na sua casa, vem a queimar. Quando isso acontece, não é o consumidor que tem que produzir um laudo, tem que dizer como é que aquele aparelho foi queimado. Quem tem que dizer é o fornecedor. O consumidor é hipossuficiente e técnico. Ele não tem, nem necessita de capacidade técnica, de saber eletromecânica, eletricidade, eletrotécnica para poder comprar um produto, para adquirir um serviço. Quando eu adquiro um serviço de eletricidade, eu não preciso ser um técnico em eletricidade para poder ter eletricidade na minha casa. Quando eu compro um DVD, eu não preciso ser técnica eletrotécnica para poder comprar o DVD. Eu adquiro porque eu sou um consumidor e eu preciso daquele serviço. Inclusive, o serviço de energia elétrica é um serviço essencial. Eu necessito, minha família necessita, todos nós necessitamos hoje em dia. Então, por ser essencial, mas ainda quer caracterizar essa hipossuficiência sua, essa vulnerabilidade. Essa tecnicidade não me é obrigada, não preciso ter essa técnica para poder adquirir. Já pensou se nós tivéssemos que nos qualificar para poder adquirir todo o produto que nós precisamos? Aí ficaria difícil o nosso mercado de consumo. Não é assim que deve ser. Então, a hipossuficiência técnica se caracteriza nisso. Em você não ser obrigado, você não tem, o consumidor não tem a necessidade de ser o conhecedor técnico acerca daquele produto ou daquele serviço adquirido. E tem outra hipossuficiência. A hipossuficiência jurídica. a hipossuficiência jurídica é aquela que você não tem a capacidade do direito, como eu falei no começo da aula. A maioria dos consumidores nem tem condições de arrancar com advogados. Então, essa é uma hipossuficiência. E a outra hipossuficiência é a econômica. A hipossuficiência econômica é justamente o poderio que o consumidor a maioria das vezes não tem. O exemplo que eu coloquei no início da aula, daquele cidadão assalariado que compra um produto de R$ 100. Ele possivelmente vai ser caracterizado um hipossuficiência econômico também. Ele vai ter hipossuficiência técnica, jurídica e econômica. E ainda, Cláudio Lima Marques ainda traz a hipossuficiência informacional, que é a questão do direito de ser informado. Muitos consumidores nem conhecimento têm acerca do produto. Então, essas são as hipossuficiências que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico e a diferença básica entre vulnerabilidade e hipossuficiência é essa. Na aula de hoje, nós tratamos sobre os princípios norteadores do direito do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor mais especificamente. Esses princípios norteadores, nós vimos que não estão elencados apenas no Código, como também na Constituição Federal. Qualquer dúvida, enviar e-mail para o saberdireito arroba stf.juiz.br lembrando que sempre que enviar a pergunta, também dizer qual é o professor e qual o curso relacionado que você está se referindo, está enviando a sua dúvida. Quem quiser rever as aulas também, é só acessar o www.youtube.com barra saberdireitoaula. Lá estão arquivadas todas as aulas do nosso Saber Direito. E eu convido também a todos a assistirem os outros programas da Família Saber Direito através dos canais www.youtube.com barra saberdireitoresponde e o www.youtube.com barra saberdireitodebate. Convido a todos para a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho